É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link na descrição vai estar o Apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes, porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fique com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sei que eu poderia fumar muito mais. Eu não tô fazendo esse primeiro aí. Esse primeiro que não virou. É, eu acho que sim. E tu tá com 25, até que virou rápido, né, cara? Virou rápido. Verdade. Pois é. Shinobi no Kami. Shinobi no Jidai-Wato. Nem gosta de Naruto, caralho. Eu nem curto, mano. Não gostar não é. Mas, mano, sabe o que é fita, mano? Parece que todo mundo que veio depois dos 2000 acha que ninja só existe o Naruto, mano, tá ligado? É. Parça, cê tá maluco, tio. Cê é louco, mano. Cara, nunca viram. O pessoal tem que pesquisar mais, tá ligado, mano? Ô, tem na Prime Video lá, mano, assiste aí, Jiraiya. Nossa. Isso daí, isso é da minha idade, tá ligado? Tá ligado? Tá tirando, parça. Ô, eu cantava, eu sabia cantar a abertura de Jiraiya, tá ligado? Papo de... Porra, tu assistiu Jiraiya, cara? Pique, eu assisti pouquinho, mas é um bagulho que eu gosto, tá ligado? Tipo, várias fitas assim, ó. Entendi. Porque eu curto quando eu assisti muito. Por quê? Porque tem muito, né, mano? Tem muito lá, mano. Não dá pra você ver todo mundo. Ah, claro. Changeman. Tem Chibã, 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 tem... Tem... Ultraman, eu assisti pra caralho. O Kamen Rider Black, eu gostava muito. Tem uma porrada de Kamen Rider. Kamen Rider Black, pra mim, é o mais pesado, assim, ó. Por quê? Nossa. Porque o bagulho é muito louco. O Kamen Rider é maneiro pra caralho mesmo. Ô, ele usa luvinha, assim, ó. Mó chave. É. É louco. Ô, e a roupinha? O cara anda de mó toque, mano. Tá ligado? Tá ligado? A abertura do bagulho, ele já... Pão, já sai rampando com a moto, sai na rua. E o cara é a porra de um gafanhoto, cara. Tá ligado? Mano, é uma motinha da Suzuki, esse par. É, é. Tá ligado? O cara é o Kamen Rider, mano. Desce a porrada, mano. Enfio o pé mesmo. Eu tinha um cinto daquele de transformado Kamen Rider, de brinquedo. Tá ligado? Eu ia fazer um barulho. Muito. Henshin! É. Nossa, o bagulho é pesado. Pô, henshin é uma palavra comum porque ela significa transformar, né? Transformação. E aí os caras gritam henshin, vários desses aí, tá ligado? Sim, sim. Eu curtia esses super sentai aí, cara. Quando eu era moleque, meu pai me chamava de imbecil e o caralho. Porque eu me amarrava muito, cara. E aí eu falava assim, caralho, como é que esse cara deu esse pulo aí, meu pai? Cara, você não tá vendo que ele pulou em uma direção e aí voltaram a fita e parece que ele pulou lá em cima, meu cara? Porra, eu era um moleque de oito anos, tá ligado? Corta a brisa. É, tá ligado? Porra. Aqui tem o Cybercops, por exemplo, ele tem umas montagens tipo chaves, tá ligado? Horrível. Mas assim, hoje é horrível. Naquela época lá era muito foda. É muito foda. O cara tá aqui conversando, daqui a pouco deu uma merda ali, o cara levanta essa merda aqui, tem um bagulho pra ele digitar, os números saem as armas, tá ligado? Em todos os lugares que ele tiver, em qualquer lugar tem uma pedra que dá pra levantar e vem os equipamentos, tá ligado? Cara, bizarro pra caralho. Mas eu me amarrava muito, cara. Eu sempre gostei pra caralho desses Super Sentai aí. Lembra do Machine Man? Nossa, Machine Man. Machine Man, o cara tinha uma capa de plástico transparente, ele era cabeçudão assim. Ele tinha um carro que ele andava deitado no carro. Nossa, eu acho que eu já vi, mano. É, isso daí eu via na Record. Nossa, mas põe botar ano aí, cara. A CRI é muito bizarro. É, bizarro.